Olá, parceiro! Você sabia que a Intelbras tem uma central telefônica que integra três tipos de tecnologia? Assista até o final do vídeo para descobrir tudo sobre o produto. A central telefônica IAD100 integra as tecnologias analógica, SIP e 4G. Além disso, essa central tem capacidade para um ramal analógico, uma linha analógica, um chip celular, 32 ramais IPs e 32 troncos IPs. O IAD100 tem recursos de telefonia como desamultinível, identificador de chamadas, conferência, monitoramento, bloqueio, transferência das ligações e o melhor, dispensa aquisição de licenças ou placas. Além disso, você também pode usar a central telefônica como um roteador de internet, que permite até 20 usuários conectados ao mesmo tempo via Wi-Fi. Bacana, né? Essa central telefônica é super versátil para ser usada em vários locais, como pequenas empresas, salões de beleza, food parks, casa de campo, quiosques em shopping, condomínios e muitos outros. Então, se você quer integrar a comunicação do seu ambiente com ótimo custo-benefício, entre em contato com os nossos especialistas e saiba mais. Ah, e não deixe de assistir outros vídeos da série no canal do YouTube da Intelbras.